Olá pessoal, meu nome é o Nicolai e bem-vindos ao Opris Castle. Eu nunca vi esse jogo antes, então vamos ver esse jogo. No começo dos tempos, o rei Salomão descreveu em seu livro conhecido como a chave menor de Salomão como invocar, aprisionar e usufruir dos poderes e conhecimentos de 72 demônios. Estes demônios como Valak, Bael, Paimon, Asmodeus, Belial, Gaap e vários outros puderam ser usados em rituais de ocultismo, bruxaria e magia. Dizem até que foi assim que se deu início da Goetia, o Ica e várias outras sociedades secretas que existem até hoje ou não. Na década de 30 em São Paulo, um crime chocou a aristocracia da cidade. Uma família inteira da alta sociedade foi encontrada morta em um crime envolto de mistério. O crime nunca foi solucionado e dizem que essas almas ficarão aprisionadas até o dia que encontrarem justiça. O castelinho que fica na esquina da Rua Apa, com a Avenida São João, já foi palco de muitas lendas urbanas, murmúrios, gritos e aparições. Seriam estas almas suplicando um pedido de ajuda? Vamos, ele chegou. Vamos, ele chegou. O que é esse lugar? O que é esse lugar? É um pedido de ajuda? Depois daqui a uma grande ficou já aqui. Vamos sair! Não, ele chegou. Ou que ele chegou a encontrar o fone. O que é esse lugar? É um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. A passagem está trancada, os convidados estão do outro lado, não dá pra ir por aqui. Não há mais de desfaz. Não há mais de desfaz. botão ok não quero ir embora não quero ir embora Eu sei que a chave está aqui em algum lugar. O que é isso? Alright Can I go in here? Can't Ah Alright then Oh Helma, the water is looking like blood now Eww, it reeks Yeah Helma, fuck that Oh 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 Hey, what's going on in here? Hello You people good? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu vou. Você é minha. Você é minha. Nós nunca ouvimos aquela garota de novo. Ela foi morta aquele dia. Mano... Isso é uma história de verdade. É incrível. Estou trabalhando durante um feriado nesse lugar. Oh, por que eu estou trabalhando por um janeiro na mesa? Ah, não sei se eu estou fazendo isso. Oi, alô. Eu te envio um checklist, verifico o nosso app lá. Tudo o que você precisa vai estar lá, tá? Qualquer coisa, você se vira aí, porque eu vou entrar numa reunião e dificilmente eu vou ter tempo pra falar. Vamos lá, mano. Tá funcionando? Talvez. Brincade. Tira-lhe, ato. Qual', bem, 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 bem. Eu quero ir lá lá, eu quero ver o lugar. Eu não vou correr. Eu não vou correr. Por que o fogo está lá? Que merda é essa? É sério que largaram uma cabra aqui? Cabra pode, sei lá, quem é que tem isto em São Paulo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho! Essa merda ficou com o olho branco e morreu, mano. Que merda é essa, eu preciso muito sair daqui. Que merda é essa, eu preciso muito sair daqui. O que é isso? Ele realmente morreu assim? Bom, meu chefe disse que a chave da entrada da casa estava aqui perto. Deixa eu dar uma olhada. Ah, deve ser essa aqui que abre a casa. Ah, que susto do caralho! Bom, deve ter sido só vendo a porta. Deixa eu ligar a lanterna do celular. Eita... Será que é a fiação que está ruim? Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ah... Minha cabeça está aberta. Será que eu bati? Deixa eu ver no espelho. Você será meu. Hahahaha. Você será meu. Hahahaha. Olha só. Vou guardar isso aqui. Vai que eu acho uma fita. Porque eu não gosto. Sempre aqui tem um desses. A minha avó tinha um desses aí. Em 1930. Sei lá. Vamos lá. Estou lá. Aqui nos está. Vamos lá. 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 O que é o capítulo? 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 Ah, eu tenho que ir para o próximo capítulo. Ok. Então, isso vai ser o final do vídeo.